E dentro das suas responsabilidades como espírita, se preparou para se sentir material, competente, para fazer essa divulgação. Então, nessas suas andanças pelo mundo, Renato diz que vai em qualquer lugar que tenha oportunidade de falar, se conduir com essa doutrina maravilhosa que ele adora. Então, é uma honra ter aqui na nossa casa, esse nosso irmão Renato, o nosso eterno André Luiz. E o tema da tarde de hoje, a arte como ferramenta para divulgação da doutrina espírita. Vou passar a palavra para o nosso irmão Renato. Já fiquei feliz quando eu entrei aqui, porque eu queria arrumar a bolsa. Se não fosse cada um, eu pensei. Mas você sabe que é o meu, muito mais quente do que aqui. Isso aqui é uma beleza. Mas é uma alegria muito grande. Você tem que levar sempre em consideração. Eu sou uma pessoa que fala, 90% da vida eu falo de improviso. Eu espero chegar ao último momento de sair da matéria, com a minha mente funcionando, tão bem quanto funciona, hoje, como tem funcionado. Porque meus amigos dizem que a minha cabeça é um liquidificador industrial. Então, para de funcionar. Dizendo de beleza, inclusive, uma vez, teve a caridade de mandar o medicamento para mim. E eu perguntei para que era o medicamento, ele falou para parar a sua cabeça um pouco. Porque a minha mente não fala, então, eu comecei a ver que, tirando os mesmos textos daqueles que eu já sou obrigado a demorar, né? São muitos textos. Esse pedáculo que eu vou dar esse ano, por exemplo, lá tem umas 80 páginas de texto. Na vida, eu achei melhor a estudar. Achei que era melhor usar todos os conhecimentos que eu tinha e deixar ir fluindo as ideias. Para falar de um assunto que, de alguma maneira, está diretamente ligado ao que eu faço, ao que eu pretendo fazer, por dentro do momento, a ousadia de querer continuar fazendo. Para começar, eu queria contar para vocês uma história que está ligada a esse assunto. Lá no iniciozinho da carreira, eu falo isso, então, eu vou passar aqui com ele e amigos, só ele e amigos, né? Eu tive muitos encontros que eu tive com o Chico. Eu, naquele período, eu estava muito reconhecido. Porque jovem, preparado, qualificado, né? Com várias qualificações profissionais ou físicas, eu encontrava dificuldade para poder ir andando no meio em que eu não sentia tentações, eu não estava com algumas coisas, eu não achava graça de viada, sem graça. Enfim, um comportamento um pouco à parte do que é, no geral, digamos assim, um percentual alto do meio artístico. Porque tem gente que faz qualquer coisa para o rio de vamo, se vende qualquer ideia. E aí, quando chega uma pessoa que tem ideias prontas, que não concede a certos comportamentos ou dos respeitos, você estrangula um pouco o mercado de trabalho, né? Me chama para fazer bebida, aquele que ele não faz, aquele que ele não faz, aquele que ele não faz. E eu estava alomecido, porque eu via que eu era jovem, né? As pessoas não me convidavam, às vezes, para determinados locais. E eu, até que cheguei para o Chico, no momento, eu estava no final da noite, para o Chico, que começava a trabalhar de maneira certa, ela se importa a manhã, eu já tinha energia. Era uma coisa de louco, você olhar aquele homem, você entra com 80 anos de idade, quatro horas, até cinco anos, está com a mulher, e até quinta, eu cumprimento a duas pessoas. E eu falei assim para ele, que eu estava muito incomodado com a profissão, porque ela se estrangulava, me deixava com o mínimo de caminhos para o espírito, e eu não aceitava determinados comportamentos e processões. E aí, falando com o Chico, se eu tinha sido rebelde, de não ter ouvido mamãe, no momento em que ela disse, Eu disse, olha, eu estou te convidando para trabalhar num grande carro, num grande carro, num grande doce, naquele momento, hoje seria uma tragédia, de trabalhar no barco, aí o papai dizia, olha, eu estou chamando você, no caso total, porque eu sou o padre do filho. Então, um, é, caminhou por um caminho, e outro, por exemplo, industrial, enfim. E fui listando para o Chico, que eu poderia dizer diferente de mãos, enfim. Listei para o Chico uma série de profissões, que eu tenho salários pessoais, estabilidade, recolhimento de impostos, IPS, essas coisas, que as pessoas vão com o fácil. Listei tudo isso, e o Chico, pacientemente, ouvindo as minhas reivindicações, e ele parou e falou assim, para mim, Renato, que eu fiz, você foi convidado para algum desses cargos que você está recitando? Falei, não, ele falou, não sei que chance, você está perdendo, ninguém te chamou. Se ninguém te chamou, você não está perdendo chance nenhuma. Ninguém te convidou para o passageiro de pão de trabalho, vai lá, vai lá. Então, se você não for chamar, vai para lá, vai ficar aqui. Mas fica até tranquilo, porque as coisas começarão a tomar um outro rumo, então essa conversa foi girando por aí, na categoria. Mas, para a sorte minha, eu reencarnei em uma casa que tinha uma mulher de super especial, que foi ao teatro para acabar conhecendo, porque ela está desencarnada, e deu uma mensagem linda dela que aparece durante o espetáculo. a última mensagem dela, tem dois, três anos, uma antes. E aí, quando você perguntava, não, mãe, o que que eu vim, meu irmão mais velho, falar, fazia? Ela dizia, ah, a empresa capital estava, a empresa do meu irmão, aí falava da minha irmã, o que que sua irmã faz? Ela dizia, ah, é isso, 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 ah, tem um monte de coisa que é minha irmã até hoje. E ela também me perguntava, eu ia lá, ela dizia, sonha. Ela dizia, alguém nessa família precisa sonhar. Então, eles vão ser empresários, vão fazer o que, o Renato vai sonhar. Ela dizia, deixa o Renato sonhar. E eu comecei a entender esse sonhar, depois de um caminhando com os conhecimentos espíritas. Eu comecei a ver o quanto os espíritos têm mais facilidade de se aproximar das pessoas que têm, de alguma maneira, a arte dentro de si. O comprometido com a arte. Não é o que faz da arte uma única maneira de poder ganhar dinheiro, comprar casas, servir com avião, não é preocupado, na verdade, só usar o seu talento para atingir o objetivo da fazenda do dinheiro, da forma do sucesso que eu vou falar. Não. Eu falo de um artista, de um verdadeiro artista, e que artista tem qualquer circunstância, não é? Que ele está ali porque, acima de qualquer coisa, ele ama aquela produção. Se ele estiver fora do palco, fora da representação, é matada essa pessoa, porque ela só consegue viver pintando, com pontos, fazendo músicas, criando arte, embeleçando o planeta com as artes. E eu comecei a ver que esse contato criava uma simpatia muito grande com o plano espiritual, porque eu sentia que nós que modificávamos, digamos assim, as ideias aparentemente um pouco mais alocubradas na cabeça de um artista, passam por um outro caminho, por um outro filtro, digamos assim. e comecei a ver que era possível lutar essas relações. E aí, claro, comecei a buscar as orientações necessárias para isso. E comecei a observar que Leão Nelly já tinha tratado isso muito profundamente em alguns capítulos sobre arte, espiritismo, o caminho da arte através do espiritismo, como divulgar a arte através dos conhecimentos espíritas, como divulgar os conhecimentos espíritas, através de todos os métodos, benefícios que todas as manifestações artísticas nos apresentam. Mais adiante, comecei a ver que Emmanuel citava isso em algumas coisas. Numa das vezes, com o Gico, o próprio Emmanuel disse, essa tarefa que vocês estão abraçando de usar essas ferramentas para falar de espiritualidade, ele disse, vocês só vão entender quando vocês desencarnarem. Se eu falar para você como é que funciona, a mente não suporta, vai desatualizar aquilo que falou. E a gente não entendia exatamente o padrão em vida, que aquilo era, mas a medida que a gente vai pesquisando mais, junto com os pericolentes da vida espiritual que pacientemente respondem as nossas perguntas ou a literatura, chega-se a que falo, que é um encantado, digamos assim, com os assuntos da espiritualidade através das artes. Se tem alguém, eu costumo dizer, que me divulga maciçamente no planeta, chama-se de malpretação, qualquer lugar que ele está eles falam, eles falam, já conhece Renato? Já assistiu alguma obra do Renato? Já viu falar com a peça do Renato? Se surfreu do Renato, ele me chama de nosso Renato, que é uma honra, né? O Divaldo, acho que seja talvez o meu maior incentivador, o meu maior educador do mundo inteiro. Me deu, inclusive, a honra, eu noixava no local, de falar com a cultura de pessoas que deveriam de alguma maneira conversar, porque eu era muito mais jovem do que ele, aparentemente, talvez, fico mais tempo na matéria, que virasse um pouco os olhos da minha direção, à medida que ele caminhava para retornar para o espiritual, porque a minha preocupação era falar dos assuntos da arte para o mundo todo, falar de espiritualidade contra a naturgia, dramaticamente, emocionalmente, como um povo, ou não. e, com isso, fui pesquisar um pouco as obras, o trabalho do Joana, e aí, Joana, você acaba encontrando várias citações, repetidas citações, de que nós estamos na condição do planeta de provas e expiações, e sairemos da condição de provas e expiações para o caminho da regeneração, pelos caminhos das artes. Então, basta vocês pesquisarem vários desses assuntos que eu estou falando e você vai ver que os Espíritos aqui, em Ecolar, colocam isso repetidamente, que o caminho das artes, os caminhos dos caminhos, é que vão abrir essa jornada, digamos assim, essa entrada para esse milênio de regeneração. Aí, aí eu fico cobrando sempre dos meus amigos que estão mais próximos, essa responsabilidade, né, no sentido de que você tem muito mais para dizer. Eu estava comentando há três dias atrás com um amigo que vocês conhecem, que é o Miguel Faladero. Eu falei dele como é bom a gente fazer um trabalho como aquele que você estava fazendo, quando você sabe que a plateia sai do teatro com um conteúdo que vai modificar o conceito, modificar conceitos, agregar novos conceitos, trazer novos conhecimentos, dar à pessoa através da emoção de discutir aquele tema específico, aquele assunto como reencarnação, ou aquela história que emociona contando, às vezes, uma história que alguém que veio, que era filho, que passou, que tem a causa, efeito, a ação. Quando você fala de sistemação, reação, causa, efeito, rejetor, quando bem colocada dentro de uma boa filmografia, dentro do bom estetado, ele realiza uma grande lavagem de conhecimento, digamos assim, naquelas pessoas que estão aí. Mas eu comecei a observar que aquilo tudo era maior do que aquele espaço. Eu comecei a ver que quando você tem comprometimento, e olha, quando eu digo isso, eu estou dizendo, não adianta uma peça, um espetáculo, um filme, vir com um carimbo de espírita, se não tiver gente comprometida verdadeiramente com aquele tema, com aquela vontade, realmente, os espíritos não vão ficar se o aluno ou alguém para acompanhar, mas há muito no bom sentido mesmo para falar. Mas se a pessoa realmente tem um comprometimento verdadeiro, e não precisa ser perfeito para isso, porque às vezes as pessoas olham para a gente, para mim, porque fiz fulano, pelo trampo, André Luiz, como se eu fosse o fenômeno da perfeição, eu sou o fenômeno da imperfeição, porque essas oportunidades que eu vou recebendo vão me dando oportunidade de ao viver com essas pessoas perfeitas e imperfeitas, com problemas diferenciados, me dão oportunidade de olhar para a minha própria alma, de trazer correções para a minha vida particular, observar o que que eu não faria naquilo que apresenta na minha personagem, e eu não posso denegá-lo, e aí eu tenho que aprender a ser humilde, a aceitá-lo, porque eu jamais faria aquela cena daquele jeito, eu sou obrigado a fazer porque sou ator, então eu tenho que, para fazer bem, eu tenho que aceitar e achar, abraçar aquilo como uma grande verdade na minha vida, mesmo que eu tenha um verdadeiro pavor, ou gerismo por aquela cena que você me explica, mas para convencer você, eu preciso abraçar e aceitar aquilo ali, eu comecei a observar que quando tinha esses ingredientes nos bastidores, dentro, a espiritualidade começou a fazer um outro trabalho que era muito grande, que vocês depois devem ter ouvido falar isso do filme Nosso Lar, que veio um pouco mais a público, talvez pela presença da imprensa, mas que já vem acontecendo, desde lá de trás, quando eu comecei um projeto que é a transmissão simultânea do evento artístico para vários planos da área espiritual em outros idiomas ou tradutoras ou traduções simultâneas, então significa que naquele momento em que está exibindo o filme daquele cinema para 400 pessoas, ele vai estar sendo assistido por um milhão em meio de pessoas, que eles projetam os espetáculos, por exemplo, em áreas de sofridores, em áreas em que as pessoas estão nos hospitais e precisam, digamos, de uma distração, de um aprendizado, de um afago na alma, de trabalhar suas emoções através da história do outro, e isso é projetado nos umbrais de forma que essas pessoas, esses nossos irmãos, que são em lugar que eu também passei, eu sempre digo com as pessoas, eu prefiro achar que são tão ignorantes como eu fui ignorante um dia, porque eles estavam onde eu já passei também, porque todo mundo já passou do lado também, então eu sempre olho com muito apredamento quando eu vejo uma versão em total e ignorância, eu quero, acho que eu quero trazer ela mais rápido para a terra de mim, no dentro dela, mas eu quero trazer, mas eu vejo a espiritualidade projetando esses grandes eventos artísticos em telas, assim, um tipo de resolução que nós não temos ainda no planeta, mas teremos em algum momento, em que as pessoas vindo e vindo naquelas regiões, elas não têm o poder de deixar de ver aquilo ali, aonde ela for, ela vai estar vendo aquilo ali, mas como na mente das pessoas desencarnadas como nós, existe já mais ou menos registrada, a ideia do cinema, a imagem do cinema, não é? A eloquência, o afeto, todo mundo tem uma história que contava em algum filme que estava com o meu namorado pela namorada, alguma história de algum filme que mudou a sua vida, quer dizer, agora que o desencarnado tem as suas emoções, tem as suas histórias, as suas amores, as suas noites, e às vezes eles se esbaram na cena daquela que está simultaneamente sendo transmitida, e aquilo é um pedaço da história dele, e ele revivendo aquilo, digamos que ele afrouxa um pouco, né, os seus sentimentos e se entrega mais àqueles que estão ali para ajudá-lo. Então, as artes têm feito um trabalho de uma grandiosidade nesse tempo, muito grande, mas, isso tudo tem um braço forte ali, aqui, por exemplo, eu não faço absolutamente nada, você tem um braço lá atrás de Emmanuel, e óbvio que Emmanuel tem muita coisa para fazer, nesse braço você tem departamentos, nesse departamento específico tem um departamento que é a divulgação da doutrina ou dos assuntos espirituais pelos caminhos das artes, e claro, nesse departamento se divide depois na artes cênicas, na pintura, na música, aí são vários trabalhos, o meu braço é obrigado às artes de cinema ao teatro. Então, eu nunca deixo de começar um projeto ou uma ideia sem que, digamos, eu me reporte a esse departamento, sem que eu ache, por exemplo, que eu digo, fazer, que eu não vou falar para vocês, quando eu quis fazer hospedáculo semeador de estrelas para contar com os de Paulo, eu achava que só se falava Chico, 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 e se esqueci que o Brasil tinha que falo, Haroldo Dutradias, ele tinha o... o lado de Piterói, não sei o seu nome, a UDG, falamos suicídios, tem trabalhadores, não precisa ser famosa, agora, com o trabalhador, falei, eu quero contar isso agora no de Paulo. E aí, eu estava tudo pronto e esse departamento foi que me disse, não agora. Eu recuei e esperando e dois anos depois ou três anos depois ele disser aquele projeto lá em frente. Daí, eu coloquei um projeto em frente que foi um sucesso muito grande. Eu estou contando isso para vocês porque a gente tem que fazer ligação o tempo todo do que é dos espíritos que estão querendo nos dizer quando sairemos da condição de provas e expiações pelo caminho das artes, quais são as responsabilidades que cada um de nós tem com essas oportunidades que a espiritualidade nos dá. Eu comentava com a Carol lá fora que mesmo passando por todas as minhas dificuldades e deficiências eu sentia que periodicamente eu recebia promoções de novas responsabilidades. aí vem uma promoção novas responsabilidades que à medida que eu vou dando conta que eu vou fazer que assisto veja só uma pessoa como eu hoje que acabou de fazer uma temporada imensa na Europa e com sucesso que eu quis fazer em português com tradução simultânea que eu fiz o nosso idioma porque quando eles trazem as obras de aqui e que são boas que eu vou assistir eu vivia para entender um pouco de inglês então o que eu fiz em português eu acabei de voltar para o trabalho grande na Suíça na Alemanha Itália eu sei exatamente o que tamanho é aquela responsabilidade e o que que aquilo ali vai ajudar para impulsionar a oruprina em larga escala então à medida que eu vou dando passos à frente mostrando segurança eu vou recebendo promoções de novas responsabilidades porque a gente quer um milagre na nossa vida mas a gente não quer trabalhar pelo milagre a gente é preguiçoso né quer que o milagre tenha que é nosso a gente não quer responsabilidade do trabalho então imagina uma pessoa como eu que dá entrevistas na Fox que tem um contrato com a Trends da True Fox não é que chegou na casa dele 38 bilhões de pessoas para o nosso lado que chegou no teatro na frente de 6 bilhões e 500 mil pessoas que deu uma entrevista que eu estava na Broadway no Fantástico que chegou na casa de 1 bilhão de pessoas pelo mundo eu posso fazer um grande trago contra a doutrina de nada a nós eu posso falar roubagens não é verdade eu posso estar despreparado e colocar alguma situação ali que um milhão de pessoas vão ver e vão ter um entendimento equivocado que é a doutrina que é a doutrina que é a doutrina que é a doutrina então não dá para me dar promoção se eu não for me preparando não é eu preciso me preparar e vou recebendo promoções novas oportunidades novos trabalhos novos caminhos mas eu posso convocar muitas pessoas para isso eu vou contar para vocês como foi que eu me transformei num fenômeno de massa hoje eu gravo um texto para dentro um texto bonito até que o Chico tenha lhe dado três dias um milhão de pessoas tinha ouvido aí zeraram um milhão de pessoas zeraram 800 mil pessoas eu tenho a consciência que eu posso falar uma compagem dentro e posso fazer você entender como em qualquer lugar que eu vou agora que eu estou dizendo por exemplo que João de Deus não era espírita que João de Deus era católico que a minha unidade é inerente a qualquer pessoa de qualquer região e que ele deu o depoimento que a gente disse eu não sou espírita eu sou católico aí eu tenho que estar explicando isso nas entrevistas porque não adianta cada coisa que alguém diz em algum lugar faz certo na cabeça que alguém em outro lugar pode entender errado o que eu vou dizer então eu tenho que me preparar para aquilo que eu vou dizer eu tenho que ter conhecimento daquilo que eu vou dizer e aí eu vejo que os espíritos se juntam se você me perguntar se eu acho que eu era maior como o Brasil para fazer eu ter a Luiz não talvez não tivesse ninguém mais preparado do que eu aí eu acho que é possível talvez votasse digamos 20 atores e que eu tivesse inclusive esses 20 atores considerados os 20 melhores atores que nós temos preparados estudados faculdades etc no Brasil talvez alguém pudesse dizer que eu era o 16º o 14º nenhum nenhum deles talvez tivesse o preparo que eu tinha para carregá-lo nas costas com a responsabilidade de um nome de uma pessoa que é idolatrado e amado no Brasil tanto que milhares e milhares e milhares de pessoas no Brasil se chamam André Luiz por causa do Dr. Luiz por causa do que o consulado então imagina se eu ao receber uma promoção de nova responsabilidade não teria esse momento de saber o que eu estou fazendo ali que obra é aquela que eu estou carregando eu outro dia li um roteiro que eu fui começar a filmar e dentro da temática espírita e eu chamei o autor na minha casa e disse assim retira isso e retira isso aqui se não retirar esses dois itens eu não lembro do filme expliquei para ele porque ele tinha que retirar os dois itens se tinha uma temática absolutamente espírita a história é teada não vou falar para vocês se vocês ficaram é tudo bem bacana é tudo muito bem escrito e aí o cara começa um equilíbrio absurdo quando a mulher do cara resolve procurar ajuda no centro um determinado centro espírita aí abre-se a câmera filmando o cara para receber o cara acendendo uma vela aqui uma vela aqui uma vela aqui aí chega a mulher os dois filhos e ela segurando uma foto do marido a foto está de frente para a câmera para a câmera mostrar e aí acho que ela comenta alguma coisa no ouvido dele que é por causa dele que ela está ali então o cara vai e coloca a foto do marido na mesa aqui eu digo tira a foto do cara da mesa tira essa vela daqui tira aqui da lixa isso não é sendo espírita você caminhou bem até aqui e pisou na rada aqui então tira isso aqui fora vamos corrigir isso aqui porque tudo aqui é tão bom que o filho dele apaixonado por ele que era que os jogos com futebol tem toda uma história que o filho dele quisesse por algum motivo estar com a foto do pai na mão que era compreensível era o direito que ele tinha ao sair de casa sabendo que ele ia ocupar levar a foto do pai porque ele perguntou que ele estava sempre com as coisas do pai era afetivo mas ela entregar a foto e a primeira coisa que vai ser botar a foto de frente na cama aí ele foi pesquisar entregar você é dos filhos do outro lado e foto de ninguém na mesa e aí essas conexões deixaram o roteiro maravilhoso então isso dá essa responsabilidade que a gente tem que ter com essa compreensão do que é que a arte vai fazer dentro do nosso planeta quem são esses espíritos que fazem essa reguada toda no planeta de arte a gente não consegue compreender muito o que é arte e eu digo para as pessoas o seguinte eu posso criar uma lei e aí você vai começar a ver muito valor no mercado amanhã quando você acordar todas as rádios estarão fora do ar por tempo indeterminado você vai para casa e liga a televisão todos os canais de televisão do mundo estarão fora do ar por tempo indeterminado você pode correr para a livraria estarão todos fechados você pode ver no barzinho osso que são todos fechados você pode procurar uma arte tudo fechado você vai comprar um jornal as bancas estão todas fechadas aí você vai começar a ver que esse povo que está aqui atrás tentando trazer material ou cultura jornalismo e qualidades que trazem a arte pura através do teatro e do cinema você vai ver quantas horas você consegue viver sem isso e diz quantas horas quantos dias você consegue ficar no corpo sem uma boa canção sem um bom livro para ler porque o cara vai criar sem uma música que te acompanhe nos momentos que você achar necessário sem um grande espetáculo que vai mudar essa história de uma missa de bela plateia sem um grande livro com aquelas duas pessoas que tem lá muito sono e eu vou combinar que o Brasil tem sono todo dia não é? por vários dias quantos dias você consegue ficar no corpo sem um jornal sem informação sem as novelas sem ou todos os cinemas do planeta fechado e levanta a mão e diz quanto tempo você aguentaria ficar por muito menos a cada meia hora uma pessoa se mata na Suíça eu tive na Suíça agora é uma hora de suicídio no planeta porque são práticos eu posso eu compro eu tenho eu vou senta aqui come não tem que ter demonstração da fábrica tem que ter demonstração de abrir em algum lugar estou dizendo no âmbito geral não é? cara pode de que esse carro do meu filho do outro filho da minha mulher da minha empregada da minha tia pode compra lá mas aqui ninguém ganha menos que 3 mil euros sei lá 4 mil euros entendeu? não pode compra a cada um minuto uma pessoa se joga lá no carro no detalhe de trem é uma hora isso de suicídio que nós temos no planeta eu estou tentando contaminar vocês com toda essa categoria da arte então você sair daqui sabendo exatamente isso que diferença ela tem feito desde o dia que você nasceu do primeiro livro que viram para você na cabeceira da cama da primeira letra que te ensinaram como é que se desenha uma arte dos primeiros mestres que te mostraram cantando como se aprende uma canção uma letra uma retórica uma matemática mas foi com a canção alguém teve que criar a canção para você cantar mas eles vão falar de fazer isso para vocês eu quero saber levanta a mão quem aguentaria aquela matéria mais que 5 dias o que acontece é o que estava fazendo gente ficar no corpo com todas as necessidades que nós temos no planeta que nós temos que enfrentar porque é bom para a nossa evolução é bom para o nosso crescimento ficar sem esses aparatos que nós vamos recebendo aqui afeto aqui um bom show de música que nos distrai e que nos une em torno de uma ideia ali uns amigos que nós marcamos todos na sessão das 21 horas depois vamos todos para o bar do fulano que tem uma música agradável que anda ao fundo onde nós vamos jantar enquanto ela canta ele canta blá 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 e aí eu estou voltando para casa o cara deve sair no jornal assim essa primeira notícia mas tem que tratar de saber que nós precisávamos de algumas coisas para poder amarra tanto que tem gente que não foi no cabal que foi um tempo muito duro perde o inglês joão de anjos sabedoramente eu encontrei muitos irmãos que eu tenho que falar eu encontrei com ele que nós conversamos com ela e ela falou assim eu tinha que fazer terapia cognitiva confortamental e eu não podia ser terapia tem que ser cognitiva confortamental e eu falei olha 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 a audácia olha o abuso eu disse não preciso disso não irei fazer terapia eu sou o cara bem resolvido em todos os campos a minha família ela falou assim meu filho se eu fosse você eu aceitava mas quem é que vai perder a cabeça de uma pessoa que decora com o pé estuda um livro aqui decora com a música com o pé no meio do caminho adotei umas crianças eu não tinha que fazer adotando não só uma vez tem ninguém não só juntando um ator o último tem 16 anos os dois primeiros são negros os outros são grandes mas três mais ligados também o último 16 anos ah tá bom pode só ver aí que eu tô contando é cabe mais um bota feijão na mesa cabe mais um e eu falei estou bem resolvido tem outra coisa pra fazer não vou fazer terapia ela falou meu filho aceite falou e eu disse assim mas quem vai entender a cabeça de uma pessoa que funciona nesse gráfico tão rápido ela falou não procure aquele cuidado é você e normalmente depois ele veio e ela me disse uma coisa que eu não tinha ouvido até então olha que coisa interessante ela disse meu filho presta atenção no que eu vou te falar uma pessoa chega ali se chamando Antônio da Silva deixou ele nasce cresce se for inteligente evolui disse cara 80 anos ele só tem que dar conta da vida dele ele que se chama João você é nome dele não aí vem você ao longo de 80 anos você é João você é Paulo você é Zeca você é cada um com CPF cada um com número cada um com identidade cada um com emoção cada um com problema cada um com história se você não tiver certeza absoluta de quem é você como é que o outro vai conseguir encontrar a verdade dentro do seu corpo e se você não tiver fortalecido no material espiritual essas pessoas vão ficar no seu corpo durante um mês dois meses três meses quatro meses vivendo no cinema no diálogo e vão deixar resquícios dentro de você a terapia vai deixar você fortalecido para que eles possam entrar contar sua história e ele mora contar a história e mora eles não podem ficar ele tem que contar a história e mora e eu nunca tinha ouvido isso aí eu comecei a entender alguns colegas do meio artístico entendeu comecei a ser mais condescendente inclusive com colegas que falam você que está olhando para cima você não sabe quem é entendeu e vários colegas meus ótimos atores amigos queridos estão falando com você assim você está de frente com ele e está assim é é é é é é é é é e na verdade isso é um cara profissionais maravilhosos que tocam o coração de vocês não tem muito mas eu comecei a ver é que estrago era feito com personalidades muito fortes que nós convivíamos se você não tivesse muito bem limpado para entrar e sair e aí você não se mete inclusive com a parte mais complexa da arte que a droga né porque muita gente que acha que a droga é a possibilidade de abrir mais a mente para não ter um medo maior desses personagens né então o que eu tenho visto ao longo do tempo se você olhar desde o início de onde a doutrina começou a arte está o tempo todo ali envolvida a categoria a arte tem o tempo que está influenciando os espíritos perfeitos através de bons métodos pega assim os trabalhos de quadro de pintura hoje isso é também é essa aqui alguém que seja responsável mediunicamente nesse sentido de fazer o trabalho da pintura né tem que estar encheido de bons resultados grandiosos resultados nessa área na música não sei se vocês conhecem a história de um menino eu conhecia esse caro que é um pouco maior ele é do Rio acho que ele ele nasceu e ele era surdo e ele era cego então os pais tinham condições financeiras começaram então a colocar ele nos lugares onde ele colocasse a mão e ouvisse o barulho da caixa do som botava a mão na garganta sentia a voz falou o nome dele né ele foi entendendo o que era o nome dele e como colocar CD ou ouvir música ele se interessava por arte no geral e os pais tinham condições de dar ele todas as condições para passar por aquela dificuldade e um dia a mãe dele estava em casa na parte de cima da casa e começou a batir na casa inteira uma música magnífica de Tchaikovsky Beethoven e ela achou que era ele que tinha aprendido já colocar o CD e com a mãozinha na caixa para sentir o som da música não era ele que estava no piano tocando recortes ele com quatro anos de idade tocando de ponta a ponta para sorte desse espírito e da família eles não fizeram buscar caminhos de discussões de filosofia quando eram caminhos espirituais e logo o espiritualidade orientou que ali estava um grande músico famosíssimo músico respeitadíssimo músico e que as partituras todas aquele material todo estava dentro dele então para que a moça passava vou colocar o instrumento na frente dele e que ele ia executar porque aquilo estava dentro dele independente de ser solto eles mudando tanto o mundo que não está dentro e aí então eles começaram a marciar por ele só nessas lojas onde tem muitos instrumentos para deixar ele solto na loja está cateando todos os instrumentos sabe o que ele queria para adaptar e tudo o que ele podia eles queriam comprar então ele gostava de uma mulher de um tambor eles levavam e tal e passaram por um corredor como esse com piano da direita e a esquerda e foram andando daqui a pouco eles ouvem alguém tocando o Beethoven era ele tocando nós dois pianos ao mesmo tempo uma mão desse piano e a outra mão desse piano do corredor então eles levavam outro piano para ter de casa porque um não bastava para ele tocar e já tocava nos dois esse menino agora está um pouco maior veja a força que a arte tem na gente só que você liga o rádio e ouve não presta atenção eu perguntei ao amigo meu espiritual sobre isso sobre ele é Raisha H-A-I-S-H se quiser não escrever dele é a busca dele vai trabalhar porque ele esquece um pouquinho de mim até eu não vou trabalhar para ele entendeu assim ó Ra Raisha é o nome do meu amigo que acompanha muitas encarnações e eu tento Raisha assim me conta uma coisa Raisha fulano de tal faz alguma coisa que o planeta inteiro fica sabendo que a pessoa tem poder de fazer barulho em mídia a imprensa gosta de confusão se fizer uma coisa errada é melhor dar mais mídia ainda se tirar a roupa melhor ainda se fizer barulho melhor ainda e as pessoas às vezes reclamam até a galera falando dela desse jeito que eu não acho justo porque eu gosto do hotel da Nana Caymmi perguntaram para a Nana por que ela não vinha cantando e gravando até porque ela não tinha pum pum senão ela estava trabalhando e ela tem razão nós fomos esquecendo dos nossos grandes atores dos nossos grandes cantores nós fomos abandonando os grandes criadores de arte desse planeta e virando os nossos olhos em direção a lixo porque o que está ali é lixo é só lixo não tem cultura não tem texto não tem música não tem coisa não tem nada eu entendi o que a Ana quis dizer quando a gente criticou ela mas eu perguntei qual é o tamanho se eu pudesse medir num termômetro espiritual eu falei só para mim para eu saber o barulho que essa pessoa fez de repente apertou um botão o planeta todo está vendo aquela aparelhada toda e de repente fica aí ela discretamente fazendo um trabalho ali para 400 pessoas me mete isso um gráfico lá e cá do ponto de vista espiritual não porque está jornal na televisão fantástico ele falou o barulho que ela está fazendo mede 3,5% e o trabalho que essa pessoa está fazendo mede 85% de diferença então você veja que mesmo na descrição mesmo que apareça como por exemplo eu vou ali fazer os pedagos no teatro que parece que é só 3% não é é 80% e a pessoa do teu lado fazendo esse paro do corpo por lataria vai medir não mede nada espiritual porque aquilo não tem peso espiritual aquilo atrapalha espiritualmente a compreensão das pessoas então eu gostaria de contaminar vocês com essa responsabilidade de não desistir da leitura quanto mais conhecimento você adquirir de que relação é essa que você mantém com os espíritos mais fácil fica a sua vida tira da sua cabeça qualquer culpa você não sabia se estivesse não tinha feito tudo porque botaram na nossa cabeça das dez encarnações que passou por fato que aconteceu porque nós fizemos aqui ninguém é culpado de nada só tem nocente talvez o santo na minha mas muitos de nós e eu perguntei uma vez para o meu terapeuta que eu acabei encontrando do Carlos Eduardo e eu falei que define uma palavra o maior número de atendimento do problema ele disse culpa o maior número de atendimento ao longo de 30 anos que eu fiz a pessoa entrou aqui por culpa e a culpa abriu vários outros outras brechas de caminho não desistam aprendam se você nunca foi um concerto vá a primeira vez pode parecer chato às vezes pode ser um pouco lento mas depois da segunda vez terceira vez você vai querer voltar em todos um bom concerto de música clássica um bom concerto sopranos ao vivo se um dia você puder espero que possa entrar no teatro do peso do teatro municipal de São Paulo para assistir toda a orquestra do teatro municipal tocando simultaneamente com todo o balé do teatro municipal todo o coro e as coristas e todas as atores principais cantando você vai sair de lá chorando porque é um momento público aquilo contagia você a força da orquestra a força do canto ao vivo ele contagia você e você começa a perder o fôlego eu choro eu começo a chorar eu quero o fôlego porque é tanta emoção é tanta luz no lugar só procurem isso dentro de vocês a primeira vez que os dois primeiros adotados Deus quando eu falo adotados mas o derro é assim não adotado os dois chegaram em casa dançando aquelas bobagens que você aprendeu na escola bota aqui senta aqui você não tem eu falei meu Deus do céu sou obrigado para pegar o tempo da minha vida para fazer o meu trabalho e eu ocupava eu falei vamos lá e os dois para lá para cá pela casa para fazer a música como cacheou eles na escola aquelas bobagens que vocês conhecem né e aí eu falei assim sempre com eles peguei o meu aparelho de som tirei o lugar voltei na sala liguei o som e comecei a brincar com eles cada certo valia alguma coisa qualquer coisa até que fosse um sorvete por exemplo qual é o número da rádio música brasileira é o primeiro eu passei em tarde de todas as rádios da FM música brasileira música clássica música isso música aquilo depois que eu passei tudo isso eu mandei perguntar eu perguntava sobre dúvida qual é o outro eu consegui perguntar sobre música qual é que toca música brasileira aí ela errava e aceitava ganhava um prêmio e com isso eu fiquei duas horas mostrando para eles música clássica música brasileira santo depois de duas horas explicando o que era isso ele já sabia eu gostava da brincadeira bota para a brincadeira bota para o 187 bota para o 187 ih você errou depois que eu senti que ele já tinha dominado o assunto e é fácil eu disse agora vocês vão entender porque eu fiz isso com vocês eu quis mostrar para vocês o que é música agora vocês sabem o que é música se quiser continuar entrando aqui cantando aquela bobagem é um direito de vocês que eu tenho que respeitar mas vocês precisam saber que aquilo é bobagem isso é música isso é letra isso é canção isso é qualidade isso é talento isso é diferença isso é comprometimento e fui mostrando nunca mais eles entraram em casa cantando aquelas bobagem só porque eu colei duas ou três horas do meu tempo explicando para eles porque eu acho assim eles já tinham um problema sério os dois negros preconceito não tem mentira monte de preconceito eu fortaleci eles eu gostei para eles não é que eles podiam ser fortes que para se defender eles tinham de ter conhecimento que ninguém ia negar a nenhum deles o maior cargo da empresa se ele apresentasse qualificações para ocupar o cargo se não o colocasse porque ele não tivesse não tinha qualificações porque se ele tivesse as melhores qualificações nenhum dono de empresa era tão imbecil de trocar ele por uma outra pessoa pior do que ele só porque não era negro ou porque era branco se ele tivesse qualidades ele ocupou o cargo está lá hoje com 27 anos roubando cada dólar do preço de Marcos do Rio de Janeiro por qualificação entrou como aprendiz que eu pedi um bolo que era na minha piscina mas eles estavam para mim porque eu tenho duas horas no meu tempo e ensinei para eles qualidade moral amor arte eu imprimi dentro deles a qualificação da arte e eu gostaria de imprimir em vocês essa vez por qualificação não abandone a possibilidade da leitura vá coloque desgraça se você desgraça para ouvir lembre-se Brasil tem os maiores letristas e compositores que existem no planeta ninguém no planeta é melhor que os nossos porque o pessoal dança aquela música que é fantástica da Beyoncé traduza é uma porcaria não é nada vou sentar aqui porque te amo vai para lá porque eu não te gosto na minha porta e eu estou indo e o cara fica cantando em inglês e acha chique cantar inglês porque falar em inglês é chique então ele canta aquela música ele dá um show cantando e aquilo você traduz eu pergunto você sabe que você está cantando? não eu não produzi para você que está cantando entrei no jardim passei pelo corredor olhei para cima tinha uma mulher violenta e eu disse ó, você é linda ó, você é linda ó, você é linda acabou a poesia agora vai ouvir Jato Condré vai ouvir Arim Barroso vai ouvir Cartola Nelson Carmaquinho vai ouvir Chico vai ouvir vai ouvir lá de trás ele em 1910 antes de 1910 vai ouvir Chiquinha Gonzaga não é? vai ouvir Chiquinha aí você vai ver letra poesia criação arte arte da sua profundidade agora lançando isso aqui você fala bobagem então o brasileiro tem mania de ficar dançando uma coisa que ele não sabe e eu como tenho o tempo pergunto sabe o que significa? essa música é maravilhosa a lenda está dizendo estou concentrado em palco d'água estou concentrado em palco d'água porque poesia como nós brasileiros temos nenhum deles tem ninguém deles tem Carlos para o Monte Andrade foi nosso marido no Brasil que eles nasceram minha vizinha Clarice Lispector foi no Brasil que ela reencarnou Arim Barroso Chico Xavier e tantos outros nomes que eu posso ficar a hora se dando para você porque eles quiseram com o seu material contribuir para o nosso crescimento espiritual pelo caminho das artes agora imagina que vontade além do conhecimento espírita kardecista ou conhecer kardega doutrina você ainda é um mantenedor um abraçador das artes olha que voo alto você vai dar espiritualmente porque na sua casa quando você coloca para aquelas porcaria para ouvir é essa energia que fica na sua casa não pensa que não fica na hora como ele mesmo o Rafael que está com 16 anos aqui que ele bota essas porcaria nessa casa eu compro a sua casa e falei depois e porcaria aqui não na minha casa você vai estar ouvindo aquela sala quando você passa tem uma música clássica tocando quando você entra lá pra dentro tem outra música boa tocando às vezes eu ligo a televisão com daquelas músicas de meditação tocando porque a coisa está tão complexa aqui fora se eu não me preparar dentro da minha casa como é que eu vou sair fortalecendo para a rua a minha casa foi o lugar que a espiritualidade me deu para eu chegar ali e fortalecer o máximo possível para enfrentar os tempos aqui fora mas quem é que me fortalece é a arte é a voz que eu ouvi é a música que eu ouvi é o som da música que eu ouvi é a letra que eu li é a prece que eu ouvi de alguém em voz alta nem em voz alta que eu ouvi eu só acho uma bobagem não é bom uma vez eu estava na minha casa e eu falei coloca aquela prece ali e sum entrou na porta parou a porta um espelho e aí ele ouviu reatou no campo ele estava lá dali aí ele ouviu chorou 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 foi igual aí eu disse o seguinte falei assim tem aquela prece que a gente botou ontem e aí onde novamente no meu horário eu vou na noite chorar não está chorando não está chorando aí eu falei para ele assim tem a minha casa com a vontade pode entrar ele falou assim posso entrar não porque se eu eu vou trazer meus juízes para você e você está me trazendo de difícil eu não posso trazer para os juízes para você para já chegar de fora lá pela terceira vez então ele disse que de tanto eu ouvi aquilo ficou impregnado nele e quem foi saindo daí aquilo foi mudando a vida dele e aí então ele estava mostrando nós saímos nos novos caminhos novas oportunidades com o que? com a freça falada que ele ouviu com a música que ele estava ao fundo que tocou o coração dele a arte ela é transformadora ela é esmagadoramente transformadora uma mulher caiu os pés no chão na quinta venda em Nova York eu vejo uma mulher chora nos seus pés e parado esperando para a solução aí ela se levantou falava bem de manhã e falava inglês porque era americano e ela só fazia sem contar o que ele esperasse e aí quando ela conseguiu falar ela falou quem é que vai acreditar que eu encontrei você no meio da quinta avenida que você é brasileiro eu sou filha de cubano agora radicado nos Estados Unidos e que você salvou a minha vida ninguém vai acreditar mas era eu que estava lá no meio da rua porque saí um pouquinho atrasado para encontrar com os meus para almoçar se eu atrasasse eu aguentasse um minuto eu tinha batido de frente com ela e ela disse tenho uma vida ótima estou bem casada estou muito feliz dois filhos doze, treze anos minha vida ficou fútil vazia sem sentido meu marido trabalha eu pego na escola tiro da escola levo para a escola vou para cá vou para palé vou para palé vou para palé e a minha vida só nisso não é nada eu resolvi vou me matar eles estão criados para errar em casa uma amiga minha uma amiga minha minha cintura eu disse esse mapa eu assisti esse filme que eu acabei de trazer do Brasil agora nosso lar ela disse assisti doze vezes o filme e isso fez com que além de eu me matar eu mudasse a minha vida porque eu comecei a ver existem milhares de imigrantes abandonados aqui meu marido é rico e sou bem casado e eu posso começar a trabalhar comecei a mudar o trabalho de curso de igreja resolver ajudar colaborar não há lugar para ficar comida comecei descobri eu tinha um grupo que estava subindo e judei o grupo que ficava muita rata era quase aquele crédito o outro trade center que caiu vou para lá faço o trabalho junto com eles vou para lá levo sopa a minha vida tomou sentido a minha vida tomou rumo porque eu assisti o filme agora eu compro dez, vinte cómics no Brasil lá dentro do lado inglês lá nos leis eu dava e dei um presente de ambos meus amigos a arte muda eu conto para as pessoas tem milhões de histórias para contar para vocês mas se a única coisa que eu tivesse feito no planeta foi essa mulher aos meus pés não ter se matado já valeu o velho que eles dava na matéria se essa mulher não se matou astros por minha causa vale uma encarnação e eu te pergunto o que que você fez ou fará para que valha a sua encarnação faça alguma coisa para que a sua encarnação valha o carinho de promoção que você recebe todos os dias e os caminhos para se aproximar mais amém o que é dos espíritos é o conhecimento é a libertação é a qualificação é o material qualificado quanto mais literatura quanto mais música de qualidade poesia de qualidade arte de qualidade mais vai ser muito mais fácil a aproximação de espíritos de outros níveis de outras regiões para se aproximarem de vocês para incluir nas suas dúvidas para ajudar no seu trabalho para fazer novas oportunidades vai encerrar a nossa conversa foi rápido né acabou se for com você na série eu vou pagar 58 reais mas ela me pediu você de graça a presidente falou Renato não de graça há uns 25 dias atrás esse braço que eu falo de nosso Emmanuel que é de onde eu recebi as horas porque eu sou aspas um empregado disciplinado e obediente porque eu sou besta eu sou obediente com quem tá mil anos na minha frente então eu sou obediente mano eu faço o tempo porque então eles me avisaram se prepara porque dentro de 15 dias você vai ser chamado para uma reunião você tem que se preparar para uma reunião é um negócio completo difícil para ter gente ali tentando impedir então se prepara e aí 10, 15 dias depois essa reunião aconteceu me convidaram para uma outra reunião e nessa minha ida para Nova York como deu muita visibilidade na imprensa muito jornal muita televisão muito tudo claro que o olho bobo do lado do pessoal do canal acaba agora né chegou um cara chegou um cara então eu fui convidado para ser protagonista de uma série que está nesse momento nessas reuniões eu já fui a luz a princípio vai se chamar Bill the Life ou The Life Goes On e a vida continua ou Bill Life além da vida a jornada vai ter que ter a jornada eles nesse momento já estão viajando na feira para os anjos que retornam ao Brasil para uma reunião acho que é dia 7 um dos maiores canais que acabam do Mons vamos falar o nome não só vem se dá sabe como esse dia são dois interessados aí a especialidade com o Renato aquela reunião que eu falei essa reunião que nós estamos falando já aconteceu agora vamos fixar ali então por que eu estou compartilhando isso com o Mons para continuar as outras instituições para continuar eu preciso acertar novos filmes novos retargos novas franceses quando pensar em mim pensa por exemplo que essa reunião dos produtores agora no dia agora em maio que aconteça o que for melhor para todos nós que ainda vamos entrar no mundo inteiro seremos assistidos para uma série do Renato Espírita por um, dois mil milhões de pessoas você tem ideia do que é isso? duas mil milhões de pessoas é dez meses por dia pensa quando cada um faça a sua parte de forma certa para que a arte possa através da televisão já tentar na casa as pessoas falando de espiritualidade nosso lado hoje os mensageiros da parada que coloca em um pés de caminho no dia vamos torcer eu estou envolvido com outro projeto também vou filmar quem escolheu vocês o ministro das coleções bacana mas nesse ponto eu peço a vocês o que olhem para que a gente consiga fazer essa série nosso ator de diálogo mas que tem a série para a gente entrar no mundo inteiro ok? meu último convite então é que vocês sabem que eu vou andar no teatro né? eu vim para cá antes para conversar com todo mundo sexto e sábado às 19h30 domingo às 19h teatro do ano do cultivo quase que tem o nome de um amigo meu querido amado casado com uma amiga minha ou minha donça ou esse minha donça não é isso? era casado com a irmã minha amiga até hoje sexto e sábado 19h30 19h sábado não tem mais a criança só o pessoal quando descobriu correu atrás então falou ainda tem ingresso na sexta 19h30 e domingo 19h os ingressos estão disponíveis aqui agora na saída se vocês quiserem não é isso? custa 30 reais para a entrada 60 reais inteira mas quem quiser comprar para que 60 pode ir 40 é isso? para quem está hoje aqui 40 reais inteira ainda paga 40 reais inteira a meia está dependendo eu pedi por favor espiritualidade quem compra o congresso hoje vai ganhar mais de 10 anos lá na terra lembrando lembrando os folhos que quem não compra congresso não for assistir o meu espetáculo vai desencarnar o meu espetáculo o meu espetáculo o meu espetáculo chama-se a morte chama-se assim é dois dois a morte é uma piada dois ele é a continuação do primeiro é o humor é a reflexão é a espetáculo ele é a continuação de um outro que eu fiz que era a morte é uma piada com um sucesso retribuante ele começa com o meu humor o outro terminava com a mensagem de uma mãe 10 anos atrás então vocês vão poder ouvir a mensagem e as imagens de uma mãe e vão poder ver a última mensagem dele eu leio todos o espetáculo com o olho e muita emoção e muita boas histórias então divulga fala com seus amigos chame vocês não possam comprar hoje comprem depois mas vem vocês sábados às 9h30 domingos às 9h teatro quando eu enturo assistir a morte é um piada dois ou desincar depois obrigado visitei nossa e vou avançar diariamente a partir de 14h no domingo às 16h temos reunião da sociedade e a organização infantil recomendamos a todos que acessem na internet a nossa página no facebook e no instagram acessem também o globo do trabalho do trabalho do globo do brasil atualizados 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 com artigos áudios e palestras amanhã amanhã segunda-feira às 19h45 terás uma reunião de consulta espiritual na reunião de terça-feira às 20h teremos o parejante convidado Fernando Veloso do centro espírita caminhando para Jesus localizado em Tão Trânsito e para o estudo com os Espíritos todas as sextas-feiras do mês das 19h às 21h temos a noite de estudos em nossa casa na primeira sexta nós temos a noite de estudos André Luiz na segunda sexta temos a noite de estudos em ano na terceira sexta temos a noite de estudos a Conferência e na quarta sexta nós temos a noite de estudos Viserra e Meninas temos a campanha domingo no primeiro terceiro no quinto de cada mês das noito às 11h todos estão convidados porque 18h no sábado nós recebemos o filme Alucardelli toda a bibliografia de Alucardelli que será às três horas da manhã no círculo do Plaza os ingressos estão sendo felizes aqui na nossa livradinha e ainda por nosso laterial vamos agora a nossa prece e o ensinamento obrigado a todos vocês obrigado pelo carinho me perdoem qualquer coisa mas a discussão está cheia de reflete mas que o amor do coração torna uma vontade enorme para ser muito desobrigado envolvendo qualquer pedido não é da doutrina que nos conforta que nos conforta e nos estuda e que a paz do mestre Jesus esteja em vitória hoje e sempre e assim que nos conforta que nos conforta o amor que nos conforta o amor